Fala sobre micro-orquídeas. Micro-orquídeas. Essa é uma área que eu estudei bastante, nos últimos 20 anos mais ou menos. Aí queria passar um pouquinho do que eu aprendi, do que eu conheci para vocês. Falando de orquídeas de uma maneira geral, a gente tem um monte de quase 900 gêneros. Se você for para jogar para a quantidade de espécies, extrapola 30 mil ou mais. Então fica aquela coisa, o que é uma micro-orquídea? É um gênero? É alguma espécie dentro dela? Então a gente vai definir o que é uma micro-orquídea. Tem algumas aqui na frente e do lado de cá também. A gente vai fazer um corte aqui na América Latina. E depois eu vou puxar para o Brasil. A primeira parte que eu vou explicar, uma parte um pouquinho mais técnica, porque eu vi necessidade de explicar aquela diferença que as pessoas falam do pleurotales para a ciântara e os gêneros que são os gêneros, não são gêneros novos, são gêneros corretos. Então eu vou explicar por que tem essa diferença. Então o que seria pleurotales? Na verdade pleurotales é, você colocando a questão botânica, são mais de 4 mil espécies, é uma subtribo. Quando você faz a classificação, que eu vou passar mais à frente, eu vou explicar. O que é a pleurotalidina? Como que é aqui? Aqui. Que é uma subtribo. Estou aprendendo. Que é aqui, que tem mais de 4 mil espécies e mais de 30 gêneros. Então na verdade, todos esses gêneros novos, na verdade eram subgêneros, eles não eram gêneros. E aí eles se tornaram agora gêneros. Então as espécies mais populares, mais divulgadas, é a Drácula, Driadela, Masdevalla, Restrebia. Na verdade, essas aqui é porque elas ficaram comercialmente mais viáveis, porque elas têm as flores mais vistosas, apesar de serem pequenas. Aqui é a classificação científica. Pode parecer um pouco complicado, mas isso aqui é só para passar, para mostrar aqui, onde tem toda a classificação científica. Então tem domínio, reino, divisão, blá, blá, blá. Aqui, subtribo, pleurotalidina. Nesse gênero aqui, antigamente, há muito tempo atrás, mas eles tinham um gênero, era pleurotalis. Então as espécies que variavam, tinha mais de duas mil espécies num gênero só, uma coisa meio absurda. De plantas completamente diferentes, como se fossem todas irmãs. Então eu botei um exemplo aqui, uma natalis, que foi a primeira planta que eu descobri, e aí a espécie ficou com bolsaneloi. E aí, embaixo da espécie entraria a variedade, se ela é alba, tipo, cerulha. Então quando você tem, por exemplo, macatuleia, varnere e cerulha, então você vai ter macatuleia, que é o gênero, varnere, que seria a espécie, e cerulha seria a variedade. Quando a gente vai falar da planta, a gente acaba esquecendo, na verdade, deixando tudo para trás. Tudo isso aqui a gente ignora. A gente utiliza mais gênero, espécie e variedade. Como no caso daquela planta que vai ser da rifa de hoje, ela é uma lélia, anseps, tipo, aquela ali. Então é assim que a gente faz a identificação da planta. Essa aqui é a foto da Natalis. Não é tão grande assim, ela deve ter uns 5 milímetros, mais ou menos. Aí no caso foi tirado com a câmera, né? Não foi de outras formas, com lupa, nada. Mas vamos lá, o que são as micro-orquídeas? Não existe uma forma científica de falar, essa é micro-orquídea e essa não. Isso aí é uma coisa popular. Então micro-orquídea a gente entende como aquela planta que tem uma florzinha menor de um centímetro. Popularmente falando, porque cientificamente isso não existe. Então, muita gente pergunta assim, mas onde que eu vou conseguir uma lista de todas as micro? Porque eu quero fazer a coleção de micro. Não tem. Você vai primeiro aprender o que é uma micro, para depois você começar a correr atrás das plantas e aí você vai fazer uma coleção. Por que elas não são tão populares? Porque não são comercialmente viáveis. As comercialmente viáveis são aquelas 4 que eu passei ali atrás que conseguem vender bastante. Elas têm uma flor com uma cor mais forte, às vezes um pouquinho maior, né? Aí como cultivar? Eu vou explicar lá no final da palestra. E como adubar? Também. Eu não entendi. Aquelas 4 são micro também? São. Mesmo sendo lá? Algumas são maiores e aí elas deixam de entrar como micro. Mas como eu te disse, não é uma questão científica. É uma questão popular. É só o tamanho. Só o tamanho. Então por isso que tem essa questão da mini-orquídea. Tem essa mini-falaenopsis que estão vendendo. A planta é pequena, porém a flor é maior do que 5 centímetros, né? Maior do que 1 centímetro. Então ela já fica como uma mini-orquídea. Ela tem um porte menor, mas a flor maior. Algumas deixam de ser micro para ser mini, mas é mais popular. Então você tem, por exemplo, a mais de vale. Algumas micro, algumas não. Isso. Mas é só uma questão puramente popular. Quais são os gêneros? Então a gente precisa definir os gêneros mais comuns. Que aí eu vou fazer um... Igual eu fiz daquela labiata, numa palestra que eu dei há uns 3 meses atrás. Robert Brown, ele fez a... Opa, errei. Ele fez a primeira identificação do pleurotales. Foi o pleurotales russifoli, 1760. Ou seja, esse gênero é muito antigo. E aí foi se passando o tempo, ninguém quis falar sobre mexer no gênero. E foram só colocando planta dentro do gênero. Planta dentro do gênero. Planta, 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 planta. Até que muito tempo depois... Opa, errei de novo. Lindley e Papst e Dung fizeram subdivisões. Começaram a subdividir. Começaram a ver que uma orquídea, por exemplo, essa orquídea negra aqui que seu Érico tem ali. Eu até peguei uma aqui, seu Érico, para mostrar. Que ela está com um botão. Acho que tinha alguma aberta, mas... Ela é completamente diferente dessas outras aqui. Que são completamente diferentes dessas outras aqui. E anteriormente já falaram que eram tudo pleurotales. Mas elas são completamente diferentes. Completamente diferentes. Vai cair. Ficou. Então eles começaram a ver que tinha muita diferença. Tinha muita coisa que mudava. A planta era completamente diferente uma da outra. E aí, em 1986, Luer, que é... Até comentei com o Leandro, né? Numa planta que ele postou. O Luer, ele fez um livro... Um livro enorme, que tem vários tomos, vários fascículos. Que se chama-se Ícone Explororotale de Naro. Em 1986. Então ele resolveu começar a organizar. Mas era uma organização mais superficial. Ele botou só duas formas de organização. Ele resolveu dividir a planta em duas ali, vamos dizer. Então ele pegou dois elementos morfológicos. Que foi a questão da antera. O que é antera? Antera é essa capsulazinha que fica na ponta da flor. Que fica o pólen dentro. Quando você tira aquela capinha que o pólen está dentro. Aquilo ali é antera. Então ele pegou esse elemento para poder analisar. Fazer as divisões. E a outra foi a questão do rame caule. O que é o rame caule? Aí está nessa folhinha que eu distribuí. Quem não tem, tem mais algumas aqui. Quando tiver algum termo assim, o termo está aí e eu vou explicar também. Rame caule não é nada mais, nada menos que o pseudobulbo dessas micros, vamos dizer assim. Então ela seria essa haste aqui. Essa haste aqui. A diferença do rame caule é que ele não retém nutrientes. Então a planta morre muito fácil. Se ela pode secar, muito fácil. Então esse termo foi criado pelo próprio Luer quando ele fez o livro, porque não existia um nome ainda. Então ele criou esse nome para designar os caules das espécies de orquídeas desse grupo de 30 gêneros. Todas essas aqui. E que não se transformam em pseudobulbo. É na verdade uma pequena haste que tem uma folha na ponta. Então ele não tem reserva de nutriente. Acabou ali, morreu, secou. Por isso que as micros secam muito rápido, morrem muito fácil. E tem uma dificuldade um pouquinho maior de cultivar. Aí esse aqui é o livro, esse aqui é o tomo 3, eu acho. Então o pessoal criticou muito ele, que ele fez uma comparação muito superficial. Mas foi muito válido, que pelo menos ele começou a fazer alguma coisa, modificar a forma de analisar. Aí esse aqui também eu quis colocar para explicar essa diferença dos pleurotales. Que o que se fala em evolução é que tem que ter uma descendência de plantas. O que foi feito aqui, pegaram a questão da análise do DNA. Quando começou a ter a análise do DNA, foi que todo esse pleurotales mudou. Então eles começaram a verificar que ele era um gênero polifilético. Está aí na folha de vocês, mas o que é isso? São várias plantas que têm descendentes independentes, que foram agrupadas num bolo e determinaram que todo mundo era pleurotales. Se você for pegar as catuleias, todas elas têm um descendente comum. Se você for pegar as lelhas, todas elas têm. Quando chegava no pleurotales... Quando chegava no pleurotales, era uma planta completamente diferente, de outra planta completamente diferente, de outra... Por isso que tinha duas mil plantas que eram pleurotales. Enquanto algumas, por exemplo, a ciântera, que era pleurotales antigamente, ela tem 210 espécies. Ela já é diferente. Só que você imagina, pegar as 210 asciânteras com 200 e poucas de outra e misturar tudo e falar que é tudo a mesma coisa. Era o que é feito antigamente. Essa questão... Então, o que... O que juntou todas as galas foi o pleurotales. A questão da... Como aqui, ó. Eles compartilham... Esse grupo foi feito... Um grupo polifinético é um grupo constituído por indivíduos que compartilham determinados caracteres. Ou seja, plantas que sejam parecidas em alguma coisa. Porém, essas plantas não são partilhadas pela relação de parentesco. Elas não têm parentesco com uma com a outra. Essa é completamente diferente dessa. Elas chegaram a essa aparência não foi por parentesco. Foi por questão de adaptação. Então, o lugar que elas viviam tinha menos água. Então, ela começou a diminuir de tamanho. Ou então, esse local batia mais sol. Ela começou a ficar mais avermelhada. E ela começou a se adaptar ao local. Então, elas não são parentes. Por isso que esse gênero pleurotales, como era feito antigamente, está errado. Não se usa. Aí, aqui eu coloquei só para mostrar, né? Que pegaram plantas completamente diferentes e juntaram elas. Isso aqui é uma questão mais científica. Eu vou passar isso aqui. E esses gêneros aqui, depois que eles acertaram, acabaram com o gênero pleurotales e fizeram certinho. Fizeram barbozela, drácula, driadela, lepantes, mas devalha, restrépia, zotrófium. Todos esses gêneros. E mais uns. Mais uns 30 aí. Todos esses aqui, eles são monofiléticos. O que é isso? São todos parentes. Eles são parentes entre si. As barbozelas são todas parentes. Os zotrófium são todos parentes. Dentro deles, eles são parentes. Mas eles não são parentes um do outro. Então, aí, gerou os novos nomes, né? Depois que eles começaram a usar o DNA. Então, aí, o que eles fizeram? O que eles começaram a identificar? Que aquelas duas mil plantas jogadas dentro de uma caixa, assim, todo mundo é igual, começaram a ver que 210 aciantras se pareciam, 750 plantas se pareciam, botaram o nome de anatálise, 19 plantas se pareciam, botaram o nome de barbozela. E começaram a tirar de dentro daquele gênero. Começaram a botar o nome correto da planta. Aí, eu vou falar... Aqui tem alguns que eu consegui selecionar. E eu vou falar desses de vermelho e mais uns outros também. Aí, eu acho que eu tentei explicar por que acabou esse gênero de pleurotálise. Porque se eu viesse aqui e falasse sobre microorquídea, a primeira coisa que... Eu acho que iria perguntar assim, mas e o pleurotálise tal? Então, eu acho que... Tentei explicar o que não existe mais. O pleurotálise acabou. Certo, Bertomeu? Então, a gente tem agora gêneros diferentes que vão identificar. Então, quando eu te falar que é um phimatídium, você já vai ter na cabeça o que é um phimatídium. Você já sabe mais ou menos como ele é, aquele capimzinho. Se for a ciântra, você vai ter uma ideia de como ela é. E por aí vai. Fica mais fácil também de você assimilar. Antigamente, eu falava assim, pleurotálise. Aí você, pô, pleurotálise? Pode ser daquele jeito, pode ser. Tem dois mil tipos diferentes que ele pode ser. Então, agora começou... Estava muito fácil. Era tão fácil. Estava muito mais difícil. Ah, estava fácil, mas era tudo... Eu não precisava. Não precisava. O que eu comecei a analisar nesses... Nesses 20... Nesses 20 anos que eu estou cultivando orquídea, foi em 97, 20 anos já, nossa. Que a pessoa começa, normalmente, a gostar de orquídea pelo híbrido que compra no supermercado. Ou ganha de um presente, ou ganha da pessoa. Não é isso? Posteriormente, a pessoa, quando ela começa a conhecer, ou começa a ir numa associação, como aqui, ela começa a conhecer as espécies. Aí começa a ficar curioso para ver como que ela vem na mata. E aí vai evoluindo a curiosidade. A curiosidade vai crescendo. É mais fácil a pessoa sair e largar a orquídea quando ela está no híbrido do que quando está lá na frente. Porque aí já era. E aí, depois, quando a pessoa entra nas espécies, ela começa a se identificar. Então, por exemplo, eu, particularmente, me identifiquei com as micros. Tem gente ali, o Matheus, por exemplo, lá atrás, ele se identificou com as asiáticas. O Bertomeu aqui se identificou mais com as catleias. E a Marcia Grela se identificou mais com as valquerianas. A Gisele com os sapatinhos. E aí você começa a gostar mais de um do que do outro. Então, chega um momento que você não vai jogar suas plantas fora, porque você já está colecionando já há alguns anos. Então, o seu alquidário, basicamente, já está cheio. O espaço que você tem já está cheio. E aí você começa a querer selecionar aquilo que você gosta. Mas você fica com dó das outras. Aí você não quer jogar as outras, nem dar de presente. Eu digo que um passo um pouquinho depois... Eu digo que um passo um pouquinho depois disso... Eu digo por quê? Porque muitos pesquisadores, principalmente brasileiros que eu conheci mais, até francês também, meu amigo Chiron, começaram a entrar na questão dos artigos científicos depois que se aposentaram. Então, começaram até a conhecer orquídea depois de 50 e pouco, 60 anos de idade. Então, às vezes tinha alguma planta, nunca se interessou e resolveu se interessar. Pulou essas fases aqui. Começou nessa, pulou essa fase, pulou essa fase e veio direto para os artigos. Então, começou a fazer artigo científico, começou a pesquisar. E aí a curiosidade vem. Mas não foi uma curiosidade de 20 anos de idade, foi de 50 anos. Eu comecei com 17, 18 anos de idade, não sei. Mas tem gente que começou com 50 anos de idade, 60 anos de idade, fazer artigo científico, descobrir um monte de planta, fazer um monte de artigo e depois se tornar conhecido. Então, idade para isso não é nada. A pessoa, às vezes, começa a fazer pesquisa com 70 anos de idade. Então, por isso que eu resolvi fazer até um pouquinho mais com alguns detalhes e distribuir essa folha, porque vai que eu desperto alguém que tem interesse em fazer artigo científico. Idade não é nada. E aí outras pessoas pulam da coleção de orquídea para fazer venda. Tem pessoas que querem fazer venda. Tem pessoas que, ao invés de fazer artigo, ao invés de fazer venda, querem fazer um laboratório para poder multiplicar. E tem gente que quer, basicamente, colecionar. Tem um... O Seixas comentava de um conhecido dele, lá em Manaus, por exemplo, que queria ter uma catleia de cada... ou uma espécie de cada catleia. Então, ele queria fazer a coleção. Assim que eu acho que todo mundo quer fazer, né? Futuramente vai ser possível. O Seixas comentava de um conhecido.